Olá pessoal, hoje eu vim aqui para dar uma continuidade naquele vídeo que eu mostrei há umas semaninhas atrás que o vídeo falava sobre estudar fora e ir pronta para mudança. Bem, se você quer dar continuidade ao vídeo, continue assistindo. Vamos começar. Eu receberei umas perguntinhas no meu bloquinho de notas que seriam... Bem, como foram as primeiras semanas? Em questão de comida, roupa, foi que o pessoal mais perguntou Ah, Trana, como é que você está fazendo para lavar roupa? Ah, como é que você está fazendo para se alimentar e tal? Bem, a roupa eu estou trazendo para lavar em casa. Eu que estou lavando, tá? Não estou trazendo para minha mãe lavar. Eu estou lavando a minha roupa em casa, em Rio Grande, eu venho toda sexta-feira, ou sábado, né? Por enquanto eu nem vim na sexta-feira. Comi a minha malinha e tal, venho para casa, boto na máquina, boto na corda e quando eu volto para o Pelota, eu boto na mala de novo. Bem, em relação à comida, vem variando bastante. Eu dei sorte, né, na mudança, que as meninas são super legais e a gente consegue, por exemplo, ah, uma tem massa, outra tem arroz. Massa com arroz, eu adoro, tá? A gente que não gosta, mas eu gosto de massa com arroz. Uma tem massa, tem arroz, outra tem molho, outra tem carne, então a gente vai juntando e vai fazendo o almoço. Mas na maioria dos dias, eu tenho ido almoçar no RU. O RU é o restaurante universitário, então os universitários vão lá, obviamente. Não tem muita gente indo agora, a galera está toda de férias, eu fui mais cedo para Pelotas e ele custa RU. Aí você serve e tal. No primeiro dia eu fiquei um pouquinho constrangida, porque, tá, eu estava com fome, como todo mundo vai almoçar lá, porque eu estou com fome. Aí eu servi arroz, feijão, salada, aí tinha uns nuggets, né. Aí eu botei, eram nuggets em cima das coisinhas, aí eu botei três. Aí a moça olhou assim para mim, falou, só pode dois. Aí eu disse, ah, eu pago extra, né. Aí eu disse, não. Aí fez assim, apontou, eu tive que devolver o nuggets. Muito triste, gente, sério. Mas nuggets negando, comendo assim, morri de vergonha. Mas eu achava que a gente podia pagar extra. Tipo, ah, pesa e tal, mas não, não pode. Então, em questão da comida, da roupa, é assim. A limpeza. As meninas já tinham lá um controle de limpeza, cada semana uma limpa, tudo e tal. No final de semana, eu venho para Rio Grande, né, como vocês já sabem, porque eu lavo a roupa aqui. Eu não estou mais fazendo academia no momento, né, pretendo voltar. Rio Grande eu faço balé, no sábado, lá no estúdio da Vanessa Oliveira, quem quiser conhecer. E também, eu aproveito já para cuidar do blog, cuidar das lojas que eu trabalho, com a questão da publicidade dela. Então, aqui eu trabalho nas lojas, cuido de tudo, cuido mais de mim. Eu tenho o costume de tratar meu cabelo aqui em Rio Grande. Em Pelotas, ainda não sei, não peguei aquela coisa assim, tipo, a minha casa, né. Mas, também a minha casa, meu segundo lar agora. Bem, como é que eu estou fazendo o estudo, por exemplo. O estudo só começa dia 19 de março, né. Por enquanto, eu estou só na vagabundagem em Pelotas, né. Eu estou indo conhecer as lojas de lá, para futuramente, quem sabe, poder começar o mesmo serviço que eu faço com as lojas aqui, lá. Eu mudei de quarto, eu estava num quartinho menor, agora eu estou de mudança. Na verdade, ainda não me mudei, estou de mudança. Para um quarto maior, que a minha colega Carol resolveu mudar para outro apartamento e me cedeu o quarto dela. Então, como essa mudança estava planejada para daqui a dois, três meses, eu não arrumei a decoração ainda. E como? Tipo, eu não arrumei a decoração. Então, agora eu recinto começando a decoração do novo quarto. Do quartinho, gente, não arrumei, né. Então, eu já coloquei, já tenho separado uma cortina. Eu já estou separando alguns itens aqui do meu quarto, para poder levar para lá. Porque como o quarto anterior era bem pequenininho, não dava para levar muita coisa daqui, né. Nem de decoração, porque como eu ainda queria colocar prateleiras, aquela coisa toda, né. Então, não coloquei. Mas agora no card não, vou colocar. Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante é como são as lojas lá, sabe. Eu gostei bastante das lojas de lá. Não querendo menosprezar a minha cidade, que eu gosto muito. Mas as lojas de lá realmente são mais baratas, né. Em questão de roupa, por exemplo. Tá, tem as mesmas lojas, né. Em tudo que é lugar, quase aquelas populares de sempre. Que é C&A, Renner, Marisa, não tem C&A e Rio Grande, pra avisar. Essas são sempre as mesmas coisas, né. O que tem lá, tem aqui, normal. Mas, às vezes, eu comecei a reparar que na Renner, por exemplo, de lá, não é bem assim, não. Sabe, é bem diferente da Renner daqui. Tem bem mais peças legais. Bem mais. Aí, o que eu quero dizer pra vocês, assim. O que eu achei das lojas de lá? Eu gostei muito do comércio de lá, sabe. Eu acho que tem mais variedade, mais variedade, mais qualidade com preço baixo. Lá tem tanto quanto aqui, claro, tem as duas opções. Você pode comprar numa boutique, você pode comprar numa loja mais popular. Como você quiser. Mas, eu achei que em questão de loja popular, comprada lá ou aqui, lá é um pouco melhor. Eu gostei bastante. Comida. A questão da comida, os restaurantes lá, eu também notei que o valor é bem abaixo do valor de o grande. Por exemplo, tem um restaurante lá em Pelotas, que ele é mais simplesinho, né. Nem um restaurante sofisticado, nem nada. É chamado Dom da Palavra. Você pega uma laminuta, meia laminuta eles chamam, mas é o tamanho da laminuta daqui de Rio Grande. Conhecido, é um prato. Vem, tá, vem tudo que tem numa laminuta. Vem separado uma com boca de feijão e um copo de refrigerante. Tudo isso custa R$7,50. Aqui em Rio Grande, tu não acha uma laminuta completa, claro, né. Que vai ser do mesmo tamanho daquela por menos de R$12,15. E dependendo do lugar, R$20 e poucos reais. Então, aí você pensa, né, pra todo dia, vale a pena, assim. Porque a laminuta aqui não tem como comer todo dia. E eu tô pensando bastante essa questão do dinheiro e como é que eu tô fazendo e tal. Que é pra, como é que eu vou dizer, sempre ter um dinheiro extra. Porque querendo ou não, pode ser perto, perto de casa, mas é longe. Tem que ir perto porque não tô, não tem que ir de avião, não tem que, não posso pegar um ônibus e vir. Mas tem que pensar assim, ó. Agora eu estou morando sozinha. Eu tenho que aprender a controlar as minhas contas. Então eu estou fazendo o possível pra não comprar nada que eu não vá precisar. Por exemplo, os produtos de limpeza de casa. Pra que que eu vou ir no supermercado? Eu vou comprar três, quatro coisas de, sei lá, corofina, água sanitária. Eu não vou usar tudo isso, não tem necessidade. Pra mim não tem necessidade. Então eu vou comprar o que eu realmente vou usar. Isso conta em tudo. Por exemplo, roupa. Eu comprei um vestido. Porque eu entrei na loja, o vestido ficou ideal. Nunca tinha achado um vestido tão lindo assim, longo, preto, que eu adoro. Então, bem, eu vou usar aquele vestido realmente, né. Então eu não tô tentando. Eu estou tentando não comprar nada além do necessário. Do que eu realmente vá precisar. Bem, vamos resumir. Vou resumir então. Eu estou me virando em pelotas. Estou gostando bastante. E quero continuar compartilhando essas ideias com vocês. Eu recebi alguns recados já, contando de meninas que também estão passando pela mesma coisa que eu. Por essa transição, né. Essa mudança. E eu ainda estou aceitando os recados de vocês. Tudo que vocês quiserem me enviar, me contando as experiências de vocês. Então, se vocês gostariam de continuar sabendo como é que eu estou fazendo na mudança. Só me deixe um recado que teremos próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.